Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E apesar de já ser um número bem elevado, você acredita que a realidade é muito pior. É pior porque é um número muito maior de pessoas que tentam se suicidar anualmente. E no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso dá quase 6% da população. O suicídio é a segunda ou terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Eu falo segunda ou terceira porque há dados que colocam como a segunda ou dados que colocam como a terceira causa de morte. De qualquer maneira, é algo muito preocupante que a gente deve falar mais sobre como sociedade. A gente tem que perder um pouquinho o tabu disso. No mês de setembro, nós temos o setembro amarelo, que é um mês de conscientização sobre suicídio e com a intenção de trazer o diálogo sobre o tema e ajudar quem precisa. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda e cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros. E quando nós falamos dos defeitos do suicídio, principalmente nas pessoas que estão vivas, o luto pode ser um dos piores experimentados que a gente encontra. Isso porque a terrível pergunta de será que eu poderia ter prevenido isso fica com muitas pessoas que permanecem vivas. Trata-se de um problema grave de saúde pública e com mais informações e intervenções direcionadas, os suicídios podem ser evitados. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Desde 2003, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e a Organização Mundial de Saúde promovem no dia 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio oferece a oportunidade para as pessoas em todo o mundo aumentarem a consciência, a conscientização sobre o suicídio e a sua prevenção. No Brasil, nós estendemos essa conscientização para todo o mês de setembro. A gente chama esse mês de setembro amarelo e ele é promovido desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos e no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Em mais de 90% dos pacientes que se suicidam há uma doença mental relacionada. Isso é muito importante de a gente falar para a gente trazer e acabar com aquela ideia de que os transtornos mentais são frescuras. Os transtornos mentais mais associados ao suicídio são depressão, transtorno do humor bipolar, dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. Há um risco ainda maior quando há interação entre dois ou mais desses fatores. Também são fatores de risco para o suicídio, situações como desemprego, sensações de vergonha, desonra, desilusões amorosas, além de antecedentes de doenças mentais. Às vezes a pessoa não está naquele momento com o transtorno, mas anteriormente ela teve e algum parente teve também. Além do Setembro Amarelo para ajudar na conscientização das pessoas sobre o suicídio, sobre a prevenção do suicídio, nós aproveitamos para também divulgar o CVV. Para quem não sabe, o CVV atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188 e também por chat, e-mail e pessoalmente. Hoje eles contam com cerca de 4 mil voluntários em mais de 120 postos. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então é muito importante que você saiba essa informação para divulgar e para você usar caso seja necessário. Para as pessoas que querem e precisam conversar sobre seus sentimentos, sobre suas dores e dificuldades de forma sigilosa, anônima e sem julgamentos, o CVV busca, através da escuta e da compreensão, ajudar na elaboração do que está acontecendo e na prevenção do suicídio, principalmente até a pessoa estar mais apta para buscar outra ajuda. Segundo o site do CVV, após a implementação do telefone 188, eles registram cerca de 3 milhões de atendimentos por ano. Então imagina o quanto de pessoas são ajudadas por eles. Todas as formas de acesso podem ser conferidas no site www.cvv.org.br, onde também é possível se informar sobre o posto do CVV mais próximo e como você pode também se tornar voluntário, caso você queira ser voluntário. Acesse www.cvv.org.br, barra quero, traço, conversar, para poder ver os meios para conversar. Apesar de em muitos casos as pessoas com ideações suicidas precisarem de um acompanhamento médico, eu ou psicológico, principalmente quando temos transtornos mentais envolvidos, que são aí a maioria dos casos, o serviço do CVV pode atuar em situações de crise e complementar muito bem o tratamento, principalmente por ser um serviço 24 horas todos os dias do ano. Para você fazer parte dessa campanha, você não precisa estar ligado à área da saúde ou alguma instituição como o CVV. Qualquer pessoa ou empresa pode realizar alguma ação de conscientização, seja através de distribuição de materiais informativos, de produção de palestras, chamando profissionais para falarem sobre isso, ou simplesmente divulgando sites importantes como setembroamarelo.com e o site do CVV que eu já falei aqui. Na descrição desse vídeo há uma cartilha que você pode utilizar para divulgação desse conteúdo. Você pode encontrar essa cartilha também no site da campanha. Esse vídeo serve então como um sinal para o começo desse processo de conscientização. Ajude na divulgação dos sites e contatos importantes para que mais pessoas consigam a ajuda necessária. Você pode encontrar essa cartilha também no site do通 pra que mais Internet. Obrigado.